Patty, Peppa, você achou a cauda do Sr. Dinossauro. Agora, Papai Pig pode consertá-lo. Vou tentar. Eu acho que pode ser um pouco difícil de consertar. O Papai Pig consertou o Sr. Dinossauro. Viva! Eu sou o mesmo perito em consertar coisas. O George adora o Sr. Dinossauro. Dinossauro! 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 Olá, Sr. Dinossauro! O Sr. Dinossauro é o brinquedo favorito do George em todo mundo. Pronta! Amanhã! Bom, nos vemos amanhã, Sr. Toro. Tchau, tchau! Tchau! George colocou a lama pegajosa embaixo e eu coloquei tijolos. Tchau, tchau!